O verde na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí, após ser atingido por disparo de arma de fogo. O crime aconteceu na rua Doutor Israel Andrade Corrêa, no bairro João XXIII. O Mesquitinha tem as informações direto lá do litoral. Tô com você, meu querido Mesquita! Um jovem, identificado como Elton de Jesus Silva, foi assassinado na rua Doutor Israel Andrade, no bairro João XXIII, na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. A vítima tinha 22 anos e foi baleado próximo de sua casa. A mãe de Welton, identificada como Elisângela Lopes, contou para os policiais que estava trabalhando em uma casa na mesma rua onde aconteceu o crime. Ela relatou que ouviu três tiros. A mãe do jovem só não imaginava que a vítima era seu filho. Ela disse para os policiais que, ao sair na rua, não conseguiu visualizar os criminosos. Apenas seu filho caído e sangrando. Os policiais do 27º Batalhão foram até o local da ocorrência e encontraram a vítima ainda com vida. Foi quando acionaram o SAMU, que prestou socorro ao jovem. O Elton de Jesus Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA. Nós fomos acionados, uma ocorrência de disparo de arma de fogo com a vítima. Chegamos aqui, a vítima já estava no chão, em uma situação grave, nos braços da família, mas por horas sem informações. Só sabemos que ele chegou correndo, disse para a mãe que havia sido baleado e caiu no chão. O que se sabe apenas é que a vítima chegou correndo pelos braços da mãe, né? Dizendo que levou um tiro, mas sem testemunhas. Ninguém sabe dizer, foi que houve quem deu o tiro, se foi alguém de moto, alguém a pé. Sem mais informações. Somente que chegamos, ele estava nos braços da família. É um pouco grave. O SAMU chegou, atendeu e levou ele para o EDA. Parnaibinha violenta, né? Uma terra tão maravilhosa. O jovem hoje, ele pensa sempre em entrar no mundo da droga para adquirir o celular, a moto, o carro. Não é esse caminho. Mas não tem coisa melhor no mundo que você deitar a cabeça no travesseiro e não dever nada a ninguém. Não tem coisa melhor, não tem sensação melhor no mundo. Se pensa em entrar, não vá. E se tiver já nesse mundo do crime, que é, eu considero um caminho sem volta. Se você entrar praticamente, você não consegue mais voltar. Mas tente, né? Tente sair. Sempre tem uma chance. Você sempre tem essa segunda chance. Deus, inclusive, te dá incontáveis segundas chances. Ei, tirar a carteira de habilitação.